Outros trechos de gravações a que a TV Globo teve acesso mostram um suposto tráfico de influência do desembargador Alexandre Vitor de Carvalho no Tribunal Regional Eleitoral de Minas. O desembargador é investigado pela Polícia Federal desde 2015. O telefonema foi interceptado com autorização da Justiça. Em 2015, o desembargador Alexandre Vitor de Carvalho conversava ao telefone com o advogado Vinícius Kalid. No telefonema ao qual a TV Globo teve acesso, o desembargador garante que livrou da cassação o deputado federal Luiz Tibé do Avante. Na campanha de 2014, o partido se chamava PT do B. Tibé foi acusado de fazer propaganda eleitoral dentro de agendas de estudantes da Rede Municipal de Ensino de Frutal, no Triângulo Mineiro, o que é proibido. O deputado escapou de perder o mandato por apenas um voto, o do presidente do TRE à época, Paulo César Dias, que contrariou o voto do então relator do processo e o parecer do Ministério Público. O placar acabou 4 a 3 contra a cassação. Em 2015, Alexandre ainda não fazia parte do TRE, mas contou ao amigo que já tinha muita influência no tribunal. Bom, ontem, vou te contar um negócio agora pra gente finalizar, ontem me ligou, ontem eu consegui um negócio, vou te contar agora pra você, eu posso contar, o Tibé ia ser caçado. Ah, é? Ia ser caçado. E o Matheus me ligou, pra ser me ligar alguém, me ligou e tava aparecendo. E eu fui no Paulo, o trem todo, e o Tibé não foi caçado. O Paulo deu voto de merda e tal, o Paulo falou assim, deu voto por você e para a mãozinha. O grampo da Polícia Federal faz parte de um inquérito que corre no Superior Tribunal de Justiça para investigar integrantes do TJ Mineiro. Em outro telefone interceptado, Alexandre e Victor de Carvalho citam um esquema irregular no TRE que envolveria advogados indicados para cargos de juízes eleitorais. Durante o mandato, eles não podem advogar nem manter vínculos com escritórios de advocacia. Mas o desembargador contou ao promotor de justiça, Marco Antônio Borges, que esses advogados aproveitavam as nomeações para multiplicar os lucros. O teor da conversa foi revelado pelo jornal Folha de São Paulo. A TV Globo teve acesso às gravações. O Ricardo está muito, muito bem de vida. O Ricardo está muito rico, aquele menino. Ele quer ficar mais rico ainda, né? Porque é o objetivo dele. E o que ele quer é estar dentro, o TRE, que quando ele está lá dentro, é juiz, o seu escritório bomba. Porque o cara, o escritório continua. Ele só não pode, ele só não pode estar mais vinculado ao escritório, né? Mas informalmente está, né? Não adianta, né? Nem jeito. Você sabe como é que é o esquema que esses caras fazem, né? Sai o formalmente do escritório, sai o escritório. Aliás, não é nem isso. Não é nem isso. Vou até mudar um negócio aqui. Um monte da parceria escritório. Então, por exemplo, estou te falando aqui, Marco Antônio, sem horrorizar, tá? É a vida. É a vida como ela é. O desembargador também diz que o advogado Virgílio de Almeida Barreto, irmão do desembargador Alberto Deodato, também estava faturando com o cargo de juiz eleitoral. Quem está ganhando uma dinheirama, assim, lá no TRE, a condição de juiz pela OAB, é o irmão do OAB Deodato. Em outras gravações telefônicas do mesmo inquérito, o desembargador Alexandre Victor de Carvalho negocia cargos para parentes e sugere até um esquema de rachadinha. Neste caso, a investigação foi arquivada. Em junho deste ano, Alexandre Victor de Carvalho se tornou vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. A corregidoria é o órgão de fiscalização da justiça. Atua sempre que surgem suspeitas de irregularidades, com poder para investigar e punir os responsáveis. Em nota, a defesa de Alexandre Victor de Carvalho afirma que o desembargador nunca intercedeu de qualquer forma em favor do deputado Luiz Tibé, mesmo porque na época do julgamento citado, ele não exercia função no TRE de Minas. Diz ainda que, abre aspas, Diálogos fortuitamente interceptados em inquérito instaurado por fatos que lhes são absolutamente estranhos, já foram avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça, que deu pela inexistência de ilícito disciplinar e pela Procuradoria-Geral da República, que também não identificou a prática de qualquer crime. O deputado federal Luiz Tibé informou que não tem conhecimento dos fatos relatados e que nunca entrou em contato para solicitar favores às pessoas envolvidas. Ele ainda afirmou que está à disposição para esclarecimentos. Bom, também em nota, o desembargador Paulo César Dias, presidente do TRE na época do julgamento do deputado Luiz Tibé, disse que jamais proferiu voto por influência ou acatando pedido de quem quer que seja. E que votou de acordo com a consciência dele. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, o atual presidente Rogério Medeiros Garcia de Lima manifestou a confiança na seriedade dos trabalhos da Corte Eleitoral e acrescentou que é testemunha de que os julgamentos na Corte se pautam por princípios técnicos e pela necessária imparcialidade. O advogado Ricardo Matos de Oliveira disse que desconhece o conteúdo da conversa do desembargador, mas que acredita que tenha sido uma infelicidade imensa, que é o desembargador mais respeitado em Minas. Afirmou também que a carreira dele na Corte Eleitoral foi pautada pela ética e pela coesão. O advogado Virgílio de Almeida Barreto disse que tem a consciência de ter exercido a tarefa de juiz da classe de jurista do TRE de Minas da forma mais honesta possível, sendo a vida e a conduta dele um livro aberto. E que está à disposição para qualquer investigação. O Ministério Público de Minas, ao qual o promotor é vinculado, afirmou que não tem como se pronunciar, uma vez que não tem conhecimento das investigações que estão sob sigilo. Nós não conseguimos contato com o promotor Marco Antônio Borges. E olha, em relação às denúncias, a OAB de Minas informou que não indica e nem participa de nenhuma fase do processo seletivo para cargos do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. A escolha dos nomes dos juristas é feita por um edital do Tribunal de Justiça responsável por todas as etapas do processo. A OAB também explicou que até o momento não recebeu reclamações em relação à conduta dos advogados.